Música Música E a tatuagem sobre a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar E as minhas mãos sinto a volta de você Assim que eu fumo na mente meu E pensar que existe a Deus Nunca me deixe mais Nunca me deixe Já não consigo mais Mais uma vez Nunca me deixe mais Nunca te quero a mim Nunca me deixe possível Se existe o céu Você sempre será É que assim eu falo Música Nunca te quero a mim Me esquecendo de mim Me esquecendo de mim Música 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 Música